Eu pensei em me entregar E voltei um pouco atrás Recordei todo passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha fada Hoje me serve de exemplo Vou fugir em qualquer tempo Você é doido animais Você é doido animais Você é doido animais Você é doido animais Você é muito doido animais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero ir nem crescendo Que a vontade eu sei juízo Para sorrir o que seja Pois eu sou a canhote Que tentou lutar o nome E você nem quis fazer Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviada Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais